Fala galera, sejam bem-vindos ao canal mais louco do YouTube, onde trazemos palavras do coração do Senhor pra você, diretamente aqui desse quartinho de oração. E hoje eu quero falar sobre chorando pelo que não merece. Eu estava outro dia me lembrando de um período da minha vida onde eu chorei além do necessário. Como assim além do necessário, assim? Porque lágrimas, gente, são necessárias. Temos que chorar pelo nosso país, temos que chorar e orar pelos nossos filhos, temos que chorar pela igreja. Tem motivos pra gente chorar, motivos corretos. Chorar pelas pessoas que estão partindo pra eternidade sem Jesus. Então, não é que não podemos chorar não, mas nós temos que chorar pela coisa certa. Agora, a grande maioria de nós chora pelos motivos errados. A gente chora por coisas que não mexem com o coração de Deus. A gente chora por situações, às vezes, tão bobas. E que, na verdade, algumas vezes nós choramos até por livramentos. Ah, eu não namorei o fulano. E Deus, lá na sabedoria dele, está dizendo, olha, se você casasse com o fulano, você ia divorciar. Você ia viver uma traição. E Deus está te poupando, mas você está chorando por uma coisa que, na verdade, é uma benção. Então, eu descobri o seguinte, você vai chorar? Pode chorar. A Bíblia, inclusive, tem um verso na Bíblia que diz que Deus recolhe nossas lágrimas em um odre. Ou seja, nenhuma lágrima nossa é desperdiçada. Mas, você tem que chorar pelo motivo certo. Muitos estamos chorando pelos motivos que não merecem e por pessoas que não merecem. Eu quero dar um conselho pra você, homem, e principalmente pra você, mulher. As mulheres choram três vezes mais do que os homens. Sabia disso? Pode dar um Google aí, você vai ver. As mulheres choram três vezes mais do que os homens. Os homens são mais durões, né? Mas também a pesquisa mostrou que pra um homem chorar, a dor tem que ser uma coisa mais justificada. A mulher chora por mudanças de ciclo menstrual, por notícia, falta de notícia, boa notícia, nenhuma notícia. Mas o homem não, o homem ele é mais intencional. Pra um homem chorar tem que ter um motivo, uma coisa certa. Mas, independente de você ser homem ou mulher, o meu conselho pra você hoje é, pare de chorar por coisas que não merecem. Pare de chorar. Você quer chorar, pare e pense e fale assim, peraí, eu tô chorando por causa de que, gente? Eu tô chorando por alguma coisa que motiva o coração de Deus? Deus, Jesus choraria por isso? Eu estou chorando aqui, derramando essas lágrimas aqui. O que que Deus tá pensando dessas lágrimas que eu tô derramando? Eu tenho uma palavra de Deus pra vocês aqui. A maioria que tá me assistindo aqui, pare de chorar. Deus tá mandando eu dizer pra muitos aqui, você está chorando por coisas que não merecem. E Deus tá usando esse simples vídeo pra dizer, a partir de hoje, quer chorar? Pode. Mas chore por aquilo que faz sangrar o coração do pai. Não chore por besteira, por bobeira, não. Enxuga suas lágrimas e derrame-as só quando a causa for muito séria, muito necessária e que tiver a ver com Deus. Pai, eu abençoo cada vida que está me assistindo e eu peço ao Senhor que o Senhor enxugue as lágrimas de cada um que tá me assistindo. Ajuda, Pai, essa pessoa que já até pegou fama de chorona, chorão. Ó Deus, nos ajuda a sermos essa pessoa que pra chorar tem que ter um motivo muito, muito forte. Eu abençoo cada vida, Pai, com um sorriso. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou do vídeo de hoje, me dá aquele likezão. Se inscreve aí no meu canal. Manda esse vídeo pra todos os grupos que você pertence. Passa na loja do Lucinha, adquira esse livro Por que Crer na Bíblia, do John MacArthur. Um dos melhores livros que eu já li falando da autenticidade e da veracidade da Bíblia. Tem essa camiseta aqui que é sucesso. Adore. Não é isso? Tem pulseirinhas, muitas bíblias e nas compras acima de R$ 170,00 na loja do Lucinho, o frete é grátis pra todo o Brasil. Se você também quer ir pra Israel, vem com a minha família. Em 2023 teremos duas caravanas, uma para Egito e Israel e outra para Grécia, um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas e Israel. Então, acesse hoje o site viajecomlucinho.com.br e vem com a gente fazer a viagem mais extraordinária que você já fez na sua vida.